Chegou o inverno, foi sim o verão, vamos trabalhar plantando algodão. Cai, chuva, cala no céu, cai, chuva no meu chapéu. Cai, chuva, cala no céu, cai, chuva no meu chapéu. Está tudo verde, arroz caixiando, cheia a lagoa, os sapos coaxando. Cai, chuva, cala no céu, cai, chuva no meu chapéu. Cai, chuva, cala no céu, cai, chuva no meu chapéu. Ainda está chovendo, enchendo a ribeira, canta a grauna, na cana ubeira. Cai, chuva, cala no céu, cai, chuva no meu chapéu. Cai, chuva, cala no céu, cai, chuva no meu chapéu. Cai, chuva, cala no céu, cai, chuva no céu, cai, chuva no céu. Cai, chuva, cala no céu, cai, chuva no céu. Cai, chuva, cala no céu, cai, chuva no céu. Transcrição e Legendas Pedro Negri